Bandidos do Morro do Turano tentaram impedir o trabalho da polícia hoje. Os agentes que foram ao local fazer a reprodução simulada de um crime foram recebidos a tiros. Salute Alfilô conta os detalhes agora. Policiais civis da Delegacia de Homicídios da capital foram recebidos a tiros nesta quinta-feira em um dos acessos ao Morro do Turano, no Rio Cumprido, zona norte da cidade. Para entrar na comunidade, os agentes tiveram que passar por outro caminho. O objetivo das equipes era chegar até a rua Joaquim Pizarro, no interior da comunidade, onde em junho deste ano, a aposentada Severina da Silva Nunes morreu baleada durante uma operação da polícia militar. No local, foi feita uma reprodução simulada para tentar descobrir de onde partiu o tiro. Participaram da simulação policiais militares da UPP do Turano e moradores. Na cena, a cadeira é perfurada pelo disparo, onde a aposentada tomava café. Além dela, Céssia da Silva, que estava grávida de oito meses, também ficou ferida. Testemunhas disseram em depoimento que naquele 15 de junho não houve confronto e que somente policiais militares realizaram os disparos. Severina chegou a ser trazida para cá, ao Hospital Municipal Souza Guiar, no centro do Rio, mas acabou não resistindo. Enquanto Céssia, ferida por estilhaços, também atendida aqui, teve alta médica no mesmo dia. A Corregedoria Interna da PM apura a conduta dos policiais que participaram da ação por meio de um procedimento interno, mas até o momento, nada foi concluído. Na época, a polícia militar informou que os agentes revidaram o ataque sofrido durante o deslocamento de uma viatura. Por causa da morte, houve protestos pedidos por justiça. Ruas tiveram o trânsito bloqueado e um ônibus chegou a ser vandalizado.